O Roblox baniu os mini-avatares. É, você já deve ter visto eles antes, e você também já deve ter ficado sabendo sobre esse banimento deles. Mas por que será que o Roblox baniu, e o que será que vai acontecer agora com todo mundo que tem os mini-avatares, e o porquê que o Roblox fez isso? Sério, gente, eu não consigo entender como o Roblox consegue tirar a coisa mais fofa desse mundo aqui do jogo. Sério, gente, eu era apaixonada pelos mini-avatares. Basicamente, pra quem não sabe o que são os mini-avatares e não conhece, eles são basicamente um personagenzinho que tem no Roblox, que eles são super pequititinhos. Sério, gente, eles são muito fofinhos e pequenininhos. É tipo um papacinho fofinho. E é óbvio que ele se tornou uma febre dentro do jogo. Os mini-avatares simplesmente explodiram, pessoal. Sério, foi uma loucura. Principalmente porque ele estava 100% grátis. E além dele ser muito lindo, né, pessoal? E até eu tinha feito um vídeo recentemente, nas últimas semanas, explicando algumas formas de conseguir esses mini-avatares, né, gratuito e tudo mais, que era super fácil. Era só você entrar no catálogo e estar comprando ele, que você pegava ele de graça. Então, assim, lógico que isso se tornou uma febre, pessoal. Mas, óbvio, né, todo mundo estava feliz jogando e todo mundo só usava esse mini-avatar no Roblox. Era só mini-avatar, 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 mini-avatar. E, infelizmente, né, gente, a alegria de pobre dura pouco. E o Roblox simplesmente resolveu banir. Então, nesse vídeo, eu vou estar ensinando pra vocês um novo método de fazer mais um mini-plush, que não vai ficar exatamente 100% igual a esse, mas vai tentar chegar o mais próximo desses mini-avatares, que possa ser um método pra você estar substituindo ele, já que agora a gente não pode mais usar eles. Não! E explicar os dois motivos do porquê ele foi bonito. E, sério, gente, o segundo motivo é simplesmente, assim, ridículo. Então, já deixa o like e se inscreva aí no canal. Bom, pessoal, vamos estar entrando, então, aqui no Roblox, que eu vou explicar um pouco melhor pra vocês. Pra quem tentou pegar ou pegou o mini-avatar aí, sabe que se a gente agora entrar no avatar editor e vir aqui na parte, né, dos chapters ou dos personagens, né, e clicar na opção de Portrait, ele não aparece mais. Olha aqui, mini-plush, ele fica com isso daqui, que significa que ele não existe mais. Eu vou até tentar abrir ele pra ver o que aparece. É, gente, não aparece nada. Ele só fica assim, olha. Ele não aparece. E, inclusive, fala que sucesso... Falou que colocou como sucesso, mas, assim, não tá nem aparecendo nada. Você fica transparência e tal. E outra coisa que eu vou falar pra vocês, o Bob também foi eliminado. Olha isso, gente. Pra quem não sabe, aquele personagem Billy, né, que aqui eu coloco como o Bob, mas é tudo igual. Ele também foi banido do Roblox recentemente. Mas o que eu vi aí é que, aparentemente, eles voltaram com o Billy. Eu não entendi muito bem. Mas aqui, pra mim, não aparece, tá, gente? É, infelizmente, ele foi banido. Ele foi banido. Eu não acredito. Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui com a minha personagem e tentar explicar um pouco melhor pra vocês o motivo e o porquê desses mini-avatares terem sido banidos. Sério, gente. Isso não cabe na minha cabeça o porquê. Mas, enfim, lembrando que a gente não tem certeza 100% se é isso, tá? Isso daí são achismos. Porque o Roblox não chega e fala assim, olha, galera, estamos tirando por conta disso. Porque o Roblox dá uma dessas, tá? Um dos motivos seria porque você conseguiria algumas certas vantagens em jogos. Por exemplo, no Minder Mastery, que se você é menorzinho, você tem muita mais facilidade de esconder. Então você conseguiria uma vantagem, assim como outros jogos de esconde-esconde. Isso até poderia ser, enfim, uma forma da gente explicar. Mas se você entrar na parte do Marketplace e clicar em Chapters e pesquisar por mini, eles ainda existem. Então, teoricamente, essa teoria não faria sentido. Senão eles terem banido todos os tipos de mini-avatar. Então, meio que assim, não teria como fazer nenhum mini-avatar. Mas dá ainda. E eles estão à venda, inclusive. 56 Robux, você pode comprar o mini-avatar se você quiser. Então não faria sentido eles manterem o plush pago se fosse por vantagem. Eles teriam banido simplesmente todos. Então a única explicação coerente que a gente tem é porque se você estiver reparando bem e comparar os antigos mini-avatares com os avatares novos, tem uma semelhança entre os que ficaram e os que saíram. Todos que ainda estão disponíveis, eles usam esse shortinho, seja branco, preto ou algum tipo de, entre aspas, roupinha ali. Geralmente com esses shortinhos. E os antigos não tinham. Então, teoricamente, eu acho que o Roblox viu como algum tipo de ameaça deixar sem esses shortinhos. Eu não sei muito bem porque existem outros personagens, principalmente os iniciais que a gente começa no jogo, que não tem esses shortinhos e estão sendo usados. Então, assim, sei lá, se esse foi realmente o motivo do banimento dos mini-plush, sério, é a coisa mais ridícula. Muito ridícula e ser banido por conta de uns shortinhos. Desculpa, gente, eu sou extremamente indignada. Mas, enfim, né, gente? Como eu sou brasileira e não desisto nunca, agora eu vou estar ensinando pra vocês o método de fazer o mini-avatar, que vai ficar bem parecido com o antigo, ou até mesmo melhor. Então, bora lá! Vamos lá, que eu vou estar ensinando pra vocês como fazer. Vamos vir no Marketplace. Aqui a gente vai vir na opção da bússola. A gente vai estar pesquisando pelo Baby Glowing. Acho que é assim que escreve, tá? Baby Glowing. E a gente vai estar resgatando esse primeiro. Tanto faz esse ou esse. Eu vou estar pegando esse aqui mesmo. Lembrando que eu já tenho eles, tá? Você vai clicar nesse botão verde que vai estar resgatando. Se chama City Life Woman. É assim que se escreve, City Life Woman. E você vai estar pegando essa primeira aqui, pessoal. Também é só você estar clicando nesse botãozinho verde que você consegue estar resgatando ela. E, por fim, você vai estar pesquisando por Turkey, pessoal. Esse personagem aqui, você também vai estar resgatando ele, tá, pessoal? Depois disso, você vai estar trocando aqui pra sua parte do Marketplace, pra parte da customização. Vamos vir em Head and Body. E aqui a mágica acontece. O torso, a gente vai estar vindo aqui e vai escolher e procurar aqui, né? Você vai estar em primeiro se você não resgatou. Mas você vai colocar o torso da City Life Woman, tá? Que é esse daqui. Depois você vai vir em Left Arm, que seriam os braços. E aí a gente vai estar colocando o do Glowing. Esse daqui, ó, Baby Glowing. Agora a gente vai pro braço direito e vai colocar também o do Baby Glowing. Olha como ela já tá ficando bem poquititinha. Mas agora ainda faltam as pernocas, né? Que essa daqui vai ficar bem bacana, porque o do Turkey deixa bem poquititinho, tá? Aqui, olha, Turkey. Aqui, vamos equipar uma perna e vamos estar equipando a outra perna do Turkey. Cadê? Vamos vir aqui pra baixo. E pronto, gente. Olha isso! Que fofinha que já ficou. Mas ainda pra deixar menor, a gente já vem na opção do Beauty. Esse daqui tem que ficar no mínimo. E esse daqui também. E aí depende, você pode deixar mais magrinho, mais gordinho. Eu vou deixar mais ou menos um pouquinho mais do meio, tá? Pra ela ficar mais fofinha. E agora na opção de roupas, eu vou deixar com a Milka mesmo. Você vai vir na opção de Clothes. E eu recomendo que você use essas roupinhas mais 3D, olha. Tipo essas daqui, tá vendo? Olha, eu vou colocar aqui uma opção só pra vocês verem. Mas aí vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá, pessoal? Olha isso, que gracinha que ela ficou! E, bom, pessoal, entra aqui no jogo pra gente tá vendo como ela fica, pessoal. Olha só que bonitinha! Eu gostei bastante. Ela fica bem poquitinha. Podem banir, mini-avatar, porque a gente sempre dá um jeito. E olha como que ela fica perto dos outros personagens. É muito fofa, pessoal! Então, se você realmente é o lindo mais lindo e chegou até aqui no vídeo, coloque a palavra mini aí nos comentários que eu vou estar dando um likezinho em todo mundo comentar. Hashtag Minota pra você quiser aparecer no final do próximo vídeo. E então esse é o vídeo, super beijo, até o próximo e tchau, tchau!